A ordem de início das obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos de São Borja, na fronteira oeste, foi assinada pelo governador José Ivo Sartori. A cerimônia ocorreu neste sábado no Centro Nativista Boitatá. A previsão de conclusão é de dois anos. Isso vai significar qualidade de vida, melhoria nas condições de saúde da população, menos oportunidade de ter acesso a doenças que ocorrem justamente por esta falta. Então, aqui a parceria com a Prefeitura Municipal vai fazer um serviço que vai ser importante para o futuro de São Borja. A obra compreende mais de 40 quilômetros de redes coletoras entre cinco bairros da cidade, beneficiando 21 mil pessoas. Nós vamos aumentar as redes, que são redes coletoras, os bombeamentos, enfim, fazer com que o esgoto coletado possa futuramente chegar a ela para ser tratado. E, evidentemente, lançado no corpo do rio Uruguai, não mais poluindo o rio, enfim, fazendo que se tenha aqui uma condição ambiental bastante boa. Então, no segundo semestre deste ano, nós vamos lançar mais um outro digital com mais 8 milhões de reais para fazer a implantação de redes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho